É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Depois que senta na piroca, vai embora pra tua casa O DJ Robão vai te falar uma parada Depois que senta na piroca, tu vai pra casa Já fez teu trabalho, tu já deu uma sentada E se acabou de tanto levar na tua cara Tomando leitada, piranha safada Acabou com o leite da minha piroca Essa piranha que é gostosa Depois que senta na piroca, vai embora pra tua casa O DJ Robão vai te falar uma parada Depois que senta na piroca, tu vai pra casa Já fez teu trabalho, tu já deu uma sentada E se acabou de tanto levar na tua cara Tomando leitada, piranha safada Acabou com o leite da minha piroca Essa piranha que é gostosa E se é o DJ Robão Tá lançando, tá lançando, tá lançando a nova moda Depois que senta na piroca, vai embora pra tua casa O DJ Robão vai te falar uma parada Depois que senta na piroca, tu vai pra casa Já fez teu trabalho, tu já deu uma sentada E se acabou de tanto levar na tua cara Tomando leitada, piranha safada Acabou com o leite da minha piroca Essa piranha que é gostosa Depois que senta na piroca, vai embora pra tua casa O DJ Robão vai te falar uma parada Depois que senta na piroca, tu vai pra casa Já fez teu trabalho, tu já deu uma sentada E se acabou de tanto levar na tua cara Tomando leitada, piranha safada Acabou com o leite da minha piroca Essa piranha que é gostosa E se é o DJ Robão Tá lançando, tá lançando, tá lançando a nova moda O DJ Robão vai te falar uma parada